Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Uma verdadeira bomba que mostra quem é Davi Alcolumbre, o senador que atualmente preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e até agora vem impedindo a sabatina do André Mendonça, o candidato indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Sabemos muito bem das tensões entre o Supremo Tribunal Federal e o próprio presidente da República e o Alcolumbre impede que o Bolsonaro avance com a sua nomeação. Esse mesmo Alcolumbre tem um áudio revelador, bombástico, no qual mostra ele pagando um salário para a suposta amante de um desembargador do Amapá não trabalhar. O caso é bizarro. A mulher seria, segundo a revista Veja, amante do atual, que hoje, na época, ele era desembargador, hoje ele é presidente do Tribunal Regional Eleitoral, meus amigos. Tribunal Regional Eleitoral. O caso teria se passado em 2013 e mostra aqui o Alcolumbre, na época, deputado federal pagando a pedido do desembargador, deste desembargador, esta mesada. Eu vou deixar o áudio já para você ouvir, logo após aqui esse recado que eu tenho para você. O Brasil tem um novo rumo, mas o PT arrasou o país e milhões de pessoas encontraram opções sacrificantes com baixo retorno financeiro para viver. Mas existe um mercado gigante nos Estados Unidos que está só começando no Brasil. Que tal aprender um método inovador para ganhar dinheiro com canais no YouTube sem precisar aparecer e de forma 100% legal? É um segredo que dá muito resultado e que poucas pessoas conhecem. E agora está ao seu alcance. Clique no link na descrição do vídeo para aprender esse passo a passo com o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e muda sua situação financeira. Então aproveite essa oportunidade aí para você ganhar em dólar. O link está fixado no primeiro comentário. Mas segue o áudio e eu já volto com o comentário para você entender melhor o que essa mulher está pedindo. A mulher pede um carro para o Alcolumbre e o Alcolumbre diz, mas é claro, meu amor, preste atenção. Mas tu tem esse crédito, eu falei para ele. Quando chegar no final do ano, a gente acerta o crédito. Aí deixa eu te perguntar, aí não teria como você pegar, no caso, esses créditos, que no caso teria como final do ano. Você tiraria um carro para mim? Tem, meu amor. Mas aí para, no caso, como se eu fosse ver, eu te dar, eu tirava um carro para ti. E eu pagava. Isso, porque ele falou o seguinte, ele me perguntou quanto estava recebendo. Eu falei que era cinco. Aí ele falou, não, mas não era só isso que eu havia combinado. Eu falei, não. Quem combinou isso comigo foi o Bruno. Ah, então eu atrapalhei tudo. Eu fui de trabalhador. Aí o Bruno me disse, Davi, ele disse, Bruno, deixa eu te falar um negócio. Ali ela vai ganhar oito mil reais, só que vai descontar vinte e sete, meio por cento. Aí, quando tu coloca na máquina, dá seis mil reais. Quando tu desconta o que ela recebe. E aí ele disse assim, não Davi, mas eu não quero que a minha mulher trabalhe. Pra ela ficar folgada. Então tu pode dar cinco mil, tá bom. Porque ela não vai trabalhar, não vai cumprir expediente. Não vai ter que viajar. Vai estar livre. Ele que falou comigo. Tem um ex-futuro, mais um ex-marido futuro. Porque o que que acontece? Ele pegou no papel, eu dei o contra-cheque para a Leana, ele olhou, oito mil, duzentos e vinte e seis. Aí ele pegou vinte e sete, meio por cento, porque tu sabe que desconta. Sim. Aí dá seis mil, cinco mil, seis mil e vinte. Me lembro bemzinho. Aí ele disse, não. Mas só que também, ele falou, não é justo, a tua mulher vai trabalhar, sete horas da manhã, volta. Fica trabalhando direto. E a minha não vai fazer nada, porque eu não quero que a minha mulher vá para a estrada. Não quero que a minha mulher vá para o escritório. Não quero que a minha mulher se meter em política. Ele argumentou. O que que acontece? Então assim, como eu preciso de um carro e assim, eu não tenho, imagina, o contra-cheque... Não tem. Não tenho. Como que eu vou provar? Não vai tirar. Eu nunca vou conseguir. Mas eu ajeito o carro para ti desse jeito. Só que aí, como é que... Qual é o meu pensamento? Deixa eu te falar aqui. Na automoto, eu vou lá com o gerente, que é autorizado pelo tio Zé a fazer o que eu quiser. E vou dizer, Adriano, eu quero um carro... O que que eu penso é o seguinte, os meses que eu tenho para receber, você continuaria me passando... Certo. Só que é o seguinte, no final do ano, nas férias, ao invés de você me dar o 5 mil mais férias, ou o décimo terceiro, seria outro 5 mil, você daria o carro. Tipo assim, no caso, você já teria pago. Entendeu? Eu dou quitado para ti. Não, mas não vai dar certo, porque de qualquer maneira eu vou ter que financiar o carro, se for... Não, você não está entendendo. Eu estou me expressando mal. É o seguinte, nós temos, digamos que mais quatro salários, vamos supor assim. Porque seria férias, décimo terceiro, férias, décimo terceiro, diferente aos 24 meses. Certo. Então, só que nós temos 20 mil, certo? Certo. Então, esses 20 mil, você tipo, me anteciparia da maneira do carro. Eu não quero um carro zero, pode ser um carro zero novo. Ah, sim, aí tu pegava esse dinheiro, tu ia procurar o carro. Isso. E continuava pagando... Os 5 mil. Ah, eu vou... Você me anteciparia. É uma boa ideia. Eu só quero só... Só me dar um tempo para me arrumar o dinheiro. Certo. Aí, outra coisa também, que eu também me coloco aqui a sua discussão, é o seguinte. Outro assunto. É o seguinte, eu estou lá no posto das Pedrinhas. É, você me falou. Isso. E é o seguinte, a nossa produção lá é 5.600 atendimentos por mês. E são todos os atendimentos que eu faço pessoalmente. Vacina, por quê? Porque eu não fico na sala. Eu fico lá no corredor. Entendi. Então, o que acontece? Nossa agenda tem lá o telefone de todo mundo, que eu mandei colocar. Você se consulta hoje. Você se consulta hoje. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira que vem eu te ligo. Oi, Davi. Tudo bem? Boa tarde. Aqui é a Tati. Aqui é a diretora do posto, aqui das Pedrinhas. Tudo bem? Oi, Tati. Estou ligando para saber se você melhorou. Estava com uma dor de barriga, assim. Pegou medicamento tal. Está melhor. Estou fazendo isso. Pega do caralho. Quem é essa mulher que você acabou de ouvir? Essa mulher se chama Tatiele Pereira de Castro. Ela foi exonerada do Tribunal de Justiça do Amapá por rumores de que ela teria um caso com este desembargador. O desembargador que é atualmente o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o Gilberto Pinheiro. E o Alcolumbre, ele teve esse encontro no qual você pode... Se você quiser ouvir o áudio completo, são 15 minutos de áudio. Eu publiquei lá no canal Alan Frutuoso. Então corre lá que você quiser ouvir tudo que foi gravado por ela com o Alcolumbre. Você pode acompanhar nesse canal, no meu canal Alan Frutuoso. Vou deixar o link também aí na descrição e no comentário. Mas lá nesse áudio, né, que mostra melhor o desdobramento, que eu peguei só a parte do flagrante ali, que ela pede um carro, pede uma mesada. Esta mulher, ela foi exonerada porque o marido, inclusive, se separou dela. E esse desembargador teria pedido, o atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral, teria pedido que o Alcolumbre bancasse ela. Agora, agora eu te pergunto, por que o Alcolumbre bancaria uma suposta amante deste homem, que era um desembargador, que poderia ter algo, né, que colocasse ali o Alcolumbre em mais lençóis? Um homem que poderia, né, proferir decisões contra o Alcolumbre? É muito suspeito. A própria revista Veja, a própria revista Veja, coloca, enfatiza a suspeita desse áudio. É absurdo, é chocante. Por exemplo, eles colocam aqui, ó, abre aspas para a matéria da revista Veja. Há uma míria de suspeitas nessa conversa gravada. Relações impróprias entre autoridades, troca de favores, nepotismo cruzado e mau uso do dinheiro e das funções públicas. Ao negociar a mesada com Tatiel, por exemplo, o senador cita que o valor seria correspondente ao que sua esposa, Liana Gonçalves de Andrade, iria receber no mesmo período lá no Tribunal de Justiça do Amapá. A conclusão que se tira do diálogo é que a contratação da esposa do senador funcionou como uma espécie de compensação financeira. Alcolumbre bancaria a Tatiel por dois anos e, contrapartida, o salário de Liana no Tribunal faria o encontro de contas. A Liana vai ganhar R$ 8 mil, só que vai descontar 27,5%, né, é a fala do Alcolumbre. Aí, quando tu colocar na máquina, dá R$ 6 mil. Quando tu desconta, é o que tu recebe, disse o senador, ao explicar para a ex-funcionária a base de cálculo que usou, né, a base de cálculo que usou para chegar ao valor exato da mesada. Liana, talvez por coincidência a mulher do Alcolumbre, ocupou um cargo nesta época em uma diretoria subordinada ao desembargador em questão, no mesmo período em que Tatiel recebeu a mesada e ele teria dado o tal carro aí para esta mulher. Meus amigos, o que nós podemos tirar de conclusão disso? É um áudio bombacho, revelado pela revista Veja. Não é nenhum canal bolsonarista que está atacando este senador, né, não é nenhum canal conservador, é a revista Veja. Então, meus amigos, eu peço que você compartilhe esse vídeo, nesse exato momento, com o máximo de pessoas que você possa conseguir. Inclusive, se você quer assistir o vídeo completo, né, o áudio completo de 15 minutos, mais uma vez, reforço que deixarei aqui na descrição. Para mais informações, me acompanhe nas redes sociais, acompanhe também o nosso portal Vista Pátria. Alan, como é que eu posso ter acesso às notícias do Vista Pátria? Você entra aí, ó, tem todos os links aqui, você abre a abinha, descrição, aí embaixo, perto do gostei, já deixa o gostei aí, inscreva-se. Abre a abinha, lá você vai encontrar o link do Telegram desse canal, lá você vai entrar no canal do Telegram do Vista Pátria, e lá você receberá todas as notícias para você acompanhar o desdobramento dessa situação do Alcolumbre, e também nossas redes sociais, né, que eu sempre estou trazendo lá conteúdo para vocês. Meus amigos, é chocante e mostra porque, né, um sujeito que ficou dois anos aí na presidência do Supremo Tribunal Federal, travou muitas pautas desse país. Lamentável que chegamos a essa baixaria, né, essas suspeitas entre o Poder Judiciário, mais uma vez, e o Poder Legislativo. O que será que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral tem contra o Alcolumbre? Por quê? Por que o Alcolumbre faria essa caridade? São as perguntas que nós queremos que sejam respondidas. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria, até a próxima, tchau, tchau.